E segue a angústia dos brasileiros que esperam o momento de deixar Gaza e seguir para o Egito, onde deverão pegar um voo da FAB rumo ao Brasil. O avião está em Roma, pronto para a viagem, mas a autorização para o grupo cruzar a fronteira ainda não saiu. O avião presidencial já está em Roma, aguardando as tratativas entre o governo brasileiro e autoridades do Egito, Israel e também da Palestina, para que um grupo de 28 pessoas, 22 brasileiros e 6 palestinos mais com residência aqui no Brasil, possam cruzar a fronteira. A expectativa do governo brasileiro é que essas pessoas possam embarcar no aeroporto do Cairo, no Egito, e assim voltar para casa. Dez dessas pessoas estão aguardando em casa. Já um grupo com 18 precisou se deslocar pela região mais tensa até chegar a um local alugado pelo Itamaraty, numa região periférica de Gaza, enquanto aguardam a autorização. Enquanto as tratativas entre o governo brasileiro e as autoridades do Egito, da Palestina e também de Israel, não são concluídas finalizando essa travessia, os brasileiros e o avião seguem aguardando. Assim que o sinal verde for acionado, tanto a aeronave se desloca para o Egito, quanto os brasileiros vão conseguir finalmente cruzar a fronteira.